Playzinho aqui mais um dia na terra de Garena Free Fire Caiva aqui pra fazer aquela bagunça, pra brincar um pouquinho E mano, tava aqui com mais um vídeo Vídeozinho padrão De sempre né, calma aí que todos malucos aí embaixo Calma aí, calma aí meu squad, calma aí Playzinho tá chegando Calma aí, já puxei a arma aqui, puxei o que foi Mas não fui, cheguei, não tá mais, morreu Tava aqui com mais um vídeo Vídeozinho padrão de sempre Né, com aquele vídeozinho Gostoso, que cês Tanto esperam né Todos os dias, né, pelo menos eu acho Que vocês esperam meus vídeos, não sei Mano, esse vídeo aqui É pra tu, não é pra tu não Mano, é o servidor em si O servidor em si tá lagado Tá com ping alto, todo mundo tá jogando Com ping alto, todo mundo tá jogando Lagado, todo mundo tá com problema Desse lag, desse ping que tá jogando Com 300, mano Tô participando de x-training com 300 de ping Né, então isso é uma bosta Mano, então, nesse vídeo aqui Vou tá mostrando pra vocês Um aplicativo, tá, um app Que vai ajudar bastante gente aí A diminuir o lag E funciona, mano Realmente funciona Eu tava jogando com 300 de ping Olha meu ping, quanto é que tá aí Tá, basicamente 50, né, mano Então eu tava atrás de um aplicativo E não sabia como descobrir E descobri esse aplicativo Tá, que vai ajudar bastante vocês A diminuir o ping de vocês Mas antes de tá mostrando ele Queria tá pedindo Umas coisinhas bem rápidas pra vocês Primeiro Se inscreve no canal Que tu se inscrevendo Tu vai dar boiá na próxima partida Deixa o like no vídeo Ai, calma aí Que eu ia morrendo agora Deixa o like no vídeo Que tu deixar o like no vídeo O mestre tu vai pegar E me segue no Instagram Se eu te seguir no Instagram Pelo que que vai acontecer Nada, mano Mas tu me segue lá Tu me segue lá Pra tá acompanhando o Playz Mais de perto É nóis Tamo junto E bora aqui pro vídeo Mano, seguinte O que que faz Vamos de princípio Vamos de fatores O que que faz o ping Aumentar O que que faz o lag Surgir O que que Quais são os fatores Primeiro de tudo Né Calma aí que tem maluca ali Tô chegando É, não, não Playz Tá aqui Corre não Ó, tu não corre não Calma aí Fuxi pra cá Fui pra cá Fingi que fui Mas não fui Já voltei Tô comendo a dor de fogo Ah, mano, isso aqui Toma Se esse maluco Não fosse um Ele tinha me botado De quatro Não, peraí Peraí Deixa pra lá Ninguém ouviu isso aqui Vou cortar essa parte aqui Meu editor Corta essa parte aqui Beleza É nóis Tamo junto E bora Segue o vídeo aqui Fingir que nada aconteceu Eu não falei isso A partir de agora Ó, começou Pois é, gente Então Como é que faz Como é que faz Quais são os fatores Pra deixar o teu ping Alto Ou lagado O teu jogo Primeiro Tua internet Se tua internet Não estiver tão boa Provavelmente O teu ping Vai ficar alto Ou então Tu vai ficar lagado Ah, vai pra mim Minha internet é ótima Minha melhor internet Do mundo Não tem melhor internet Do mundo Melhor que a minha Então pronto Vamos descartar O primeiro fator Segundo fator Muita gente Jogando ao mesmo tempo No servidor Né Então aí Entra a questão Do que? Do coronavírus Mano É Mas cês tão Cês tão começando A entender Aí tu vai Na tua casa Tu vai dizer assim Ah Ah Falei Agora Tudo faz sentido Agora todas as pessoas Se encaixaram É Agora cês tão começando A entender Né Por que que o servidor Tá tão lagado Tá tão pesado Por conta do Coronavírus A quarentena Então muita gente Tá em casa E muita gente Tá jogando O Free Fire Então se muita gente Tá jogando Free Fire Muita gente Tá de quarentena Tá em casa Tá jogando Consequentemente O Free Fire Vai pesar O servidor Vai começar a lagar E o teu O teu jogo Vai começar A dar esse problema Né Que é o ping alto E tu não quer isso Né Então É É por isso Mano Que o Que o Free Fire Tá lagando esses dias E eu Já tava perturbado Mano Eu tenho que arranjar Um jeito de resolver Esse problema Que eu tô querendo Gravar vídeo Não tô conseguindo Gravar vídeo E eu encontrei Essa forma Na verdade Não fui eu Né Eu falei Com meu mano O Jay Inclusive Aí tem canal O canal dele Vai estar o link Na descrição Cheguei pra ele E disse assim Ô Jay Eu não tô Querendo gravar Uma gameplay Não tô conseguindo Minha Não sei o que O ping tá alto O que que eu faço Mano Como é que eu posso Resolver esse problema Ele me pegou E me indicou Um aplicativo Esse aplicativo Que eu tô usando agora Calma aí E a cara vai Bota só a cabecinha Vocês aí vai Se eu fosse inteligente Eu tava lá em cima Ó cadê eles Vermelhante por aqui Mano Favela aqui Embadida aqui É morro Não sei da onde Cheio pra cá Vim pra cá Eu já voltei Olha já tem um de quatro Aqui ó Já botaram o maluco De quatro aqui Botaram um aqui já Ainda bem que eu nunca Nunca me derruba Já puxei pra cá Vim pra cá Fingi que fui Mas não fui Já tô aqui Cadê o outro Ó o outro Passando ali Ó o melhante Ó o melhante Qual é o melhante Ó ele fugiu Calma aí Pega ele por aí Que eu pego ele por aqui Calma aí Vim pra cá Ah já pegou Já Então eu cheguei Então eu cheguei pro Jay O Jay pegou E me mostrou Esse aplicativo Né mano Eu vou tá mostrando Pra vocês E mano Uma coisa que eu queria Tá pedindo Vai lá Se inscreve no canal Do Jay Ele que me indicou Esse app E mano Tudo que é novidade O Jay ele traz Lá no canal dele Né Sai o É Coelho fantasma No Free Fire Ele vai lá e posta Antes de sair Vai sair tal coisa Vai lá e posta O dia que tu vai ter que Cagar Ele vai lá E antes de tu cagar Ele já vai lá E avisa pro canal Todo dia Mano É o dia que o O Jacinto Pinto Vai cagar É amanhã Tal hora Tal dia Então Ele tá ligado Nas atualizações Do Free Fire Então se tu não quer perder Se inscreve lá No canal do Jay Beleza É nóis É nóis Tamo junto E mano Eu vou mostrar pra vocês Agora o aplicativo Que eu tô usando Tá É o aplicativo Mas vou mostrar Depois Eu vou mostrar Se liga só Nesse aplicativo Aqui mano O aplicativo É esse aqui Color VPN Tá É o aplicativo É esse aqui Só tu colocar na Play Store Tu encontra bem facinho E é desse jeito Aqui O desenho Dezinho dele É dele aqui Separei pra vocês Aqui Pra vocês conseguirem ver Aqui Tá vendo Esse aqui É esse aqui É o único aplicativo Da tela Aqui Não Tem outros lá embaixo Mas é esse aqui De cima Color VPN Tá Baixa na Play Store E tu pode usar ele aqui Então baixa na Play Store Tu vai clicar nele aqui Clicou Vai aparecer essa paradinha Aqui Aí beleza Vou tirar aqui Pronto Aí chega nessa parte Aí chega nessa parte Aqui mano Tá Brasil ali Mas normalmente Não vai ter Provavelmente Ou não vai ter nenhum país Ou vai ter outro país Aí O que tu vai fazer Tu vai clicar aqui na setinha E vai escolher o teu país Né Que Se tu mora no Japão Se tu mora no Japão Tu coloca Japão Se tu mora nos Estados Unidos Tu coloca nos Estados Unidos Agora Tu que é brasileiro Mora aqui no Brasil Mesmo Tu coloca lá Brasil Colocou Brasil Tu vai fazer o que? Propaganda Tu vai fazer o que? Clicou Brasil Tu aperta Connect Aí vem a propaganda De novo Eu não sei por que Ficar aparecendo Propaganda direto Aqui ó Aperta Connect E propaganda De novo Pra que tanta propaganda Meu Deus do céu Bora lá Então tá aqui ó Aperto Aperto Connect Já era Tu entra no teu Free Firezinho Vai jogar teu Free Fire Que o ping mano Ele fica mais baixo Depois de vocês terem visto aí Mano Esse app Tá Aplicativo de VPN Ah play Mas dá ban Não sei o que Não mano Não dá ban Tá Dá pra vocês Utilizarem De Buenas Não vai dar ban Não Tá Todo app Que eu trago Ou algo do tipo Que eu posso trazer Pra cá pro canal Eu já testei Ou Tô testando Ou Outros Outros amigos Meus já Usam E tudo mais E depois Eu trago pra cá pro canal Nunca vou trazer Algo que venha prejudicar Vocês Vocês perderem A conta de vocês Venha prejudicar Alguns dos meus Inscritos Só trago coisa Que eu tenho certeza Então pode usar Tranquilamente E o melhor de tudo Desse VPN Mano É que ele é de graça De graça Até Na testa Tu Tu leva Ou não Não sei Então mano De graça O melhor de tudo É que ele é de graça E vai diminuir Bastante o lag E outra Não é É É clickbait Realmente funciona Tá Eu tô usando Essa VPN Já tô usando Já 3 dias Desde que começou A ficar O ping alto Eu corri atrás De tá usando E tô usando E tá funcionando Tá funcionando Pra mim Com certeza Tá funcionando Pra mim Vai funcionar Pra tu E é nóis Mano Eu não sei Se nesse Nesse vídeo Aqui Eu só vou ver Quando eu for editar Esse vídeo Mas Esse mic Já é a segunda vez Que eu tô tentando Gravar isso aqui Porque O último A última vez Que eu gravei É Ficou chiadeira Do microfone Do mic Chiando pra caramba Eu não queria Tá trazendo o vídeo Todo chiado Aí eu fui lá E gravei de novo Né No caso Essa parte daqui Tô gravando de novo Porque Tava muito chiado No microfone Né No caso Meu mic Já tá pedindo Arrigo Já Já não aguenta Sabe quando Tu Tá tu Tu tem Né Tu e teu namorado De tanto Tu Né Namorar Tu Tu não quer Tá pedindo Arrigo Tá ligado Então tipo Isso aí Mano É basicamente Isso aí Tá pedindo Meu microfone Tá pedindo Arrigo Não tá mais Aguentando mais Não Ó Calma aí Viu pra cá Viu pra cá Cadê o primeiro Vai ter os malucos ali Ó Vamos né Coito Cadê o meu Deboe Ó Primeiro Meliante Meliante Acabou de assaltar Aqui Essa casa Mara Acabou de roubar Essa casa Ô Meliante Ladrão Vagabundo Vou buscar ele Puxei pra cá Viu pra cá Já tive o Alec Já voltei E aí bandido Já não é o meu Primeiro bandido É nóis Fica no chão Cadê os outros Cadê o cabueta Teus amigos É maluco Tinha tacado Uma mina Aqui Doido Vai pra trás Dos outros Meliante Cadê os outros Meliante Cadê a bandidagem Tá solta Acabaram de assaltar A casa ali Da dona Maria Já vim Puxei pra cá E aí Ó o assaltante Correndo ali Ó É o cabeça Da gangue Correu lá pra cima Ó Como é que eu vou levantar Meu amiguinho Eu vou buscar ele Ah Não vai ficar assim Não Vou buscar Ah Vou assim Calma aí Vou buscar Aqui eu ativei Poder pro player Puxei pra cá Uh Já deu Toma no primeiro Vou ficar aqui De trás do sofazinho Ele vai subir Ó Subiu Uh Toma 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 todo mundo Ativei o poder pro player E toma geral Ó Onde é que eu Tava falando de que mesmo Ah Então tá rushando Né Aí Vocês lembram que eu Que eu tinha comprado Um Eu falei pra vocês Que eu ia comprar Um novo mic É mano Eu comprei Mas por conta desse negócio Desse coronavírus aí O que que aconteceu É Eu vou ter que Voltou né Eu Eu pedi Aí quando chegou aqui Eu acho que eu pedi fora Nem me lembro mano Eu pedi fora Aí quando chegou no Brasil Uma coisa assim Voltaram o meu Meu produto né Que no caso Era o meu novo headset Pra não ficar mais Cheando Aí Beleza Né Eu já tava esperando Já alguns dias Né Pra resolver Aí agora eu pedi de novo O meu O novo headset Vai tá chegando aí Daqui uns 20 dias Mais ou menos Marcos cheio de logo Pra não ter mais Problema de enchiado E vocês Começarem a ouvir Minha voz mais sexy Né Assim Vocês Vocês vão ouvir A vozinha Por exemplo Sex Quando eu falar Capa Aí vocês Ai Eu arrupei todinho Vocês vão falar Ai meu Deus do céu Bora Bora Vai 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 Sério Vai Sério O microfone Tá vindo aí Vai melhorar Bastante Vai acabar Com a Xadeira Mano Tomara que não Esteja nesse vídeo Com a Xadeira Se tiver Com a Xadeira Vai Sair Com a Xadeira Mesmo É o jeito Porque já Na segunda vez Que eu tô Tentando gravar E não Continuar O Xado Mas É isso aí Mano Outra coisa Que eu quero Tá melhorando Também É trazer O meu Né Trazer Comprar Um PC Para quem não sabe Eu não tenho PC A gente joga Só no Mobile Até para editar Mobile Mobile editando Mobile gravando Mobile tudo Então eu vou Comprar o PC Para melhorar A imagem Né mano Eu sei que a imagem A imagem não é lá Essas coisas A imagem é boa Mano Não sei que a imagem É ruim Dos meus vídeos A imagem é boa Mas não é Aquela imagem Rock Imagem top Não Acho que dá Para melhorar Comprando uma placa De captura Um PC A imagem vai ficar Mais daorinha Ainda Então eu vou Estar comprando Para melhorar A imagem Sempre melhorando A qualidade Deixar os vídeos Topzera Para vocês Para ficar Profissional Dos profissionais Leves Que vocês Curtirem mais Ainda Mano Cadê vocês Nós e mais Tem nós e mais Quantos Nós e mais Dois Cadê os outros Dois Nós está Lá Vou chegando Calma aí Calma aí Segura Calma aí Segura que eu estou Indo Cadê eles Passa fita Caboeta Podestares Estão lá em cima Estão lá em cima Passou a contenção Já vou Já vou o que Flanquear aqui Já vou Já estou Estou indo lá Vamos invadir Já está Os vagabundo Estou indo por aqui Estou chegando de buena Ele não sabe Que eu estou indo por aqui Vamos aqui Devagarzinho Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Minha tropa Estou chegando ali Vamos derrubar o morro O morro está sendo invadido O meu presídio Vem para cá Vem para cá Já estou aqui Em cima do morro Estamos ligados Já estou vendo Já avistei Os melianos Ele deu uma rajada Já deu outra rajada Ah mano Isso aqui Não é para ser minha É mulher Espeito Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se curtiu Não se esquece Deixe bastante like Me segue no Instagram Não se esquece Compartilhe o vídeo também É nóis Tamo junto Valeu para a gente Até aqui Aquele abraço Valeu e É nóis Valeu e Tchau, tchau Fui Fui Assiste o último vídeo aí Fui Tchau